O clube inglês Arsenal entra na corrida pelo Internacional Moçambicano Gianni Catamo. Olá pessoal, tranquilidade e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Nara Eusaka Teme. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Internacional Moçambicano Gianni Catamo que tem final a mostrar um ótimo trabalho na Europa. Se você já gostou do vídeo desse vídeo, não perca tempo, já vai deixando aquele like que é muito importante aqui para o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E sem mais de longas, vamos começar. O lateral moçambicano voltou a ser decisivo com um golo na vitória sobre Boa Vista por duas bolas a zero. Além dos Arsenalistas, também o Aston Villa e o Tottenham estão a observar o jogador. O Arsenal entrou na corrida pela contratação de Gianni Catamo, lateral direito que tem vindo a ganhar espaço no Sporting e foi decisivo com um golo no triunfo sobre a Boa Vista no Bessa por duas bolas a zero. Apesar de ser esquerdino, Gianni Catamo tem vindo a consolidar a sua posição na equipa leonina como lateral extremo e direito. E o moçambicano de 22 anos está a viver um conto de fadas em Alvalade. Depois dos empréstimos pouco conseguidos no vitória de Guimarães e Marítimos, desceu de divisão. Conquistou um lugar no plantel com mérito após uma pré-época muito positiva. Já participou em 13 jogos, tendo somado dois golos e uma assistência. A sua capacidade de fazer todo o flanco direito associada a uma técnica que o torna muito forte no um para um e a facilidade de remate estão a chamar a atenção de vários clubes ingleses. Segundo o site Football Transfers, além dos Gunners, também o Aston Villa e o Tottenham seguem de perto o jogador. Com contrato até 2025, Catamo tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Sporting apenas detém 25% do passe e está a negociar os restantes 75% com o Amora. Mas aí pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Comentem para a gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não perca tempo, já vai deixando aquele like que é muito importante aqui para o canal, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo.